Você vai ter esse visual aqui, que é praticamente um vale, pelo menos onde eu consigo enxergar desse ponto 180 graus com montanhas e no inverno você vai ter esse cenário aqui com neve em cima. Portanto, vale muito a pena. Eu vou deixar imagens aqui que vou te deixar de boca aberta, não tenho dúvidas, porque essa foi a impressão que nós tivemos, de ficar espantado com a beleza desse lugar, que aponta que Deus criou os céus e a terra. Portanto, fica no vídeo, que vai ter muita informação bacana. Hoje nós vamos fazer um arroz com linguiça, que aqui eles chamam de churriso, churriso? Não se diz que é o seu nome. E nós estamos aqui na Vila Trafu, então nós vamos fazer o almoço e depois a gente vai almoçar com uma vista bem bonita, que a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos lá fazer esse almoço. Vamos ver se já está ali. Já cortei um alhozinho, uma cebola, né, que não pode faltar. E aí, vamos lá. Hoje o almoço está diferente. A vista. Olha só o privilégio de ter o nosso quintal hoje desse jeito aqui. Coisa mais linda, né? Esse é o rosto com linguiça aqui, hein? Está bem quentinho, mas o vento está forte, então vamos comer. E de sobremesa, um brigadeiro sem leite condensado. Galerinha, olha só que lugar incrível! Nós estamos na Vila Trafu, né? Se você está acompanhando o nosso expedição pela América do Sul, foi o vídeo. Nós chegamos aqui. E galera, nós ficamos nesse camping aqui, por isso que nós estamos tendo essa estrutura aqui de mesa. E também, né, toda a questão sanitário para poder utilizar, mas principalmente ter essa vista, né? Porque a gente está bem na visão privilegiada. Aqui é praticamente um vale, então tem aqui o lago, o lago Trafu. Mas cocheando aqui tem as montanhas e também com neve, né? Então você percebe que lá em cima tem neve para valer mesmo, né? Parece uma cobertura de um bolo, assim, de algo, de um doce, né? E, além disso, ela costeia aqui pelo menos uns 180 graus. Então a visão é muito bonita, a gente vai mostrar para vocês agora bastante partes aqui do camping. Galera, hoje o dia está lindo, como vocês podem ver, mas ontem estava chovendo e nevou aqui. Vocês imaginam? Não sei se eu consegui gravar, porque a Thalia, acho que eu gravei umas imagens da Thalia, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Galera, ali é a entrada do camping e aqui, além do camping tradicional, né? Que é para barraca e motorhome, mas também para cabanas, tem restaurante. Então aqui a gente, aqui é a recepção, a administração. Nosso carro está secionado aqui por conta da energia elétrica. Mas lá embaixo a gente vai mostrar também que tem e já te conta o motivo que o nosso carro está aqui. Sem falar da vista, né? Que já é um baita de um motivo. Só adivinha aqui, já por conta do relevo, já também favorece a perspectiva aqui, cara. É muito bonito mesmo, assim, ó. Eu queria que vocês pudessem ver com os mesmos olhos que a gente vê aqui. Porque presencialmente é muito mais bonito do que na tela, ainda que a Soler consegue capturar ali a essência, né? Realmente são fotografias e movimentos. Mas vamos lá. O espaço é bem grande, tá? Então é aconchegante, né? Tem essas cabanas aqui também para locação. São mais uma casa do que uma cabana mesmo, né? Esse gatinho aqui é nosso parceiro já, porque ontem subiu no carro. Só faltou quase entrar lá dentro, né? Só o gato que não deixou. Mas aqui é muito bacana porque tem uma descida aqui, galera, ó. Então se você ficar nas cabanas, olha só a vista. Incrível, né? Mas também tem um restaurante aqui. Então geralmente na época de verão, final de semana, funciona aqui o restaurante. E tem um caminho que a gente consegue chegar bem na beira do lago, tá bom? É inverno agora, então a gente aqui está com um desfazacado, né? Falei onde que nevou. Mas a gente está logo entrando na primavera. Portanto, verão, isso aqui vira uma espécie de praia para eles. Então se você também tiver coragem de tomar um banho numa água mais gelada, né? Porque mesmo no verão a água continua gelada, mas como o calor está alto, você compensa, né? Então vale a pena a experiência. E é um lugar que você consegue visitar aí o ano todo. Então... Cara... Olha só esse vídeo, ó. Consegue dar um zoom? Porque... Isso aqui é... Cenário de filme, galera. Não tem outra explicação, não tem outra palavra para dizer. A gente está em setembro e a neve está bastante forte, né? Ontem nevou, porque não foi uma grande quantidade de neve. Depois só caiu e já passou. Só aquela chuva de temporada, assim. O gatinho tomou no água na lagoa ali, ó. A galera se aventura aqui, dá um rolê de caiaque. A temperatura com o sol está mais forte. Fica legal, né? Para a gente que não é acostumado. Para a galera que é daqui, eles andam de caiaque no inverno mesmo, tá? E aqui continua o camping. O gatinho está fazendo o tour com a gente. Aqui é muito bacana porque tem as mesas. Banco e mesa. Lâmpada. Energia elétrica. E esses espaços aqui são para você fazer um assado. Ou uma fogueira, que seja. Então, tem já para proteger contra o vento, né? E aqui tem outro espaço. Outro. E assim vai. Por muitos períodos. Mas aqui também tem que interessante. Tem a... A pia, né? Então, para você fazer um alimento aqui, para lavar alguma salada. Enfim, precisar fazer alguma coisa com... Utilizar a pia, né? Até mesmo para o churrasco, que para cortar e tudo mais, você consegue utilizar esse espaço. Esse aqui é apenas um bloco. Tem muito mais para o outro lado. Vamos lá. Galera, eu falei que o camping era bem grande, né? Então, olha só. A gente já andou aqui alguns metros. E tem vários pontos, né? Mesa lá. Suporte para... Para fazer o fogo. Também tem poio de energia. Aqui também tem outro apoio. Tem torneira. Aqui também vocês podem ver que tem cabanas, né? Essas cabanas que eu tinha mencionado no início do vídeo. Então, assim, galera. Imagina tu passar aqui um dia com as pessoas que você gosta, fazendo uma refeição num lugar como esse daqui. Tipo... Esse gatinho que tá... Fiquei embora com a gente, né? Ai, ai, ai. Bom... Vamos dar uma olhada aqui na cabana, pela frente. E aí a gente faz o retorno, beleza? Coisa importante destacar é que a tomada do Brasil para a gente é diferente. Mas, existe uma versão que é essa daqui, ó. Que ela tem os ganchinhos quadrados, mas também tem as bolinhas redondas. Né? E aí você consegue conectar o plug de tomada brasileira. Então, isso eu coloquei minha extensão, que é o padrão Brasil. E funciona muito bem, tá bom? Então, a maioria... Na verdade, todas as que eu ouvi, que foram nessa redondeza que eu caminhei, ela tem esse padrão. Então, você não precisa nem trazer adaptador. Mas é bom você ter, porque você vai usar em outro lugar, né? Mas se for só pra cá, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Nós... Primeira noite que nós passamos aqui, ó. Nós pernoitamos ali, ó. Debaixo das árvores. Mas, como a Starlink tem uma dificuldade com muita árvore perto, a gente teve que mudar de lugar. Essa aqui é uma das cabanas que eu tinha mencionado. Ela é bem compacta. E aí a paisagem, ela é surreal, né? Esse trailer aqui. Quem é que ficaria nessa cabana aqui? Preferir aquela? Ou essa daqui? Coloca aqui nos comentários. Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? Olhando daqui, eu preferia ficar aqui, tá? Porque olha só essa vista, cara. Voltamos aqui. Já tá sendo o final do dia. Sério que não tem barato à tarde. Olha só, o sol tá pro outro lado. Nós temos este cenário aqui. Ai, cara. Cara, se você não deixou o like ainda, deixa agora. Esse foi o nosso tour aqui pelo camping. Fica na Vila Traful. Tem um outro vídeo que nós fizemos. As imagens estão impressionantes. Impressionantes mesmo. Então, deixar aqui nas recomendações, o card final. Na descrição tem mais informações. E a gente se vê no próximo vídeo, nossa expedição pela América do Sul. Valeu! Tchau!